2.202 dias, mais de seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E a pergunta quem mandou matar Marielle começa a ter uma resposta. Ontem, a operação conjunta da Polícia Federal com a PGR e o Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de serem os mandantes do crime. São eles, Rivaldo Barbosa e chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal do Estado pela União Brasil. A operação aconteceu depois que o STF homologou na semana passada a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, assassino confesso da morte de Marielle. Lessa apontou que os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia do Rio articularam o assassinato após um infiltrado no PSOL revelar que a vereadora tinha orientado os moradores de Jacarepaguá sobre as grilagens em áreas de milícia na Zona Oeste da cidade. Segunda-feira, 25 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, seu videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Você já sabe, a gente vai conversar sobre o caso Marielle. E hoje, excepcionalmente, a gente está ao vivo. Então, você que está assistindo pelo YouTube agora, pode mandar seu comentário, pode mandar sua pergunta, que a partir de agora eu vou conversar com jornalista e escritor também, o Flávio Costa, que acompanha o caso Marielle desde o momento zero, desde o momento do assassinato. Flávio, que prazer te receber aqui pessoalmente. Prazer todo o meu, Gabi. Vamos nessa, então, tentar começar entendendo os erros das investigações, como a gente chegou até aqui, seis anos e dez dias depois, a gente está chegando finalmente aos mandantes e a quem planejou o caso Marielle. Tem um componente novo aí, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos conversar primeiro sobre os erros e o que o Rivaldo Barbosa, que foi nomeado ali no momento, um dia antes, na verdade, do assassinato da Marielle, o que ele fez pra atrapalhar de fato. Ele era alguém de muita confiança da família, inclusive, a investigação não foi federalizada por isso, né? Por ser alguém da confiança da família da Marielle. Então, vamos tentar entender tudo isso, partindo desse princípio. Obrigado, Gabi, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você sobre o que é tão importante. Se você lê o inquérito, as primeiras 300 páginas do inquérito do caso Marielle, você vai notar, e você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, você vai notar uma série de lacunas, pequenos erros, tomada de depoimentos estranhos, em que não se é perguntado, situações específicas para aquelas pessoas. Já começa assim, na cena do crime, a cena do crime não foi preservada da melhor maneira, você tem que preservar de papelícia a cena do crime. Você tem o recolhimento das cápsulas de 9mm, de uma maneira que foi recolhido de uma maneira que as cápsulas ficaram imprestáveis para a perícia. Então, vocês não conseguiram identificar digitais, né? Você tem ali, os policiais civis não tomaram depoimentos de testemunhas, precisou uma jornalista, a Vera Araújo do Globo, ir ao local durante a semana e encontrar testemunhas no momento do atentado, o que é uma coisa básica, né, numa investigação. E foi genial da parte da Vera, inclusive. Isso, é um trabalho... A Vera é um dos principais jornalistas desse caso, né? A Vera, o Chico Otávio, o Sérgio Ramalho, que trabalhou comigo tanto no Intercept quanto no UOL. E ali mesmo já começa o Rivaldo a desmerecer o trabalho da Vera Araújo. Ele já indica que aquelas testemunhas não eram importantes, já numa posição meio estranha, né? E já começa... Agora, a gente vendo, né, de maneira retrospectiva, ele já desconsidera, parece que duas, sete semanas ele não queria ouvir. O Rivaldo é um dos delegados de maior prestígio na Polícia do Rio de Janeiro. Ele ajudou a criar a Delegacia de Homicídios, né? Estruturar aquela... Concentrar, né, a Delegacia de Homicídios, os homicídios de concursos na capital. Ele indica para ser o... Ele é nomeado, né, pela intervenção... Pelo interventor... Pelo Braga Neto. Pelo Braga Neto, que, na verdade, o Richard Nunes, né, o general que foi indicado para a Secretaria de Segurança Pública, o nomeou, né? E aí, ele é nomeado no dia 8 de março, no dia 13 ele toma posse, no dia 14 a Marielle é assassinada junto com o Anderson, né? E a Fernanda, a assessora dela, escapa do atentado. E ele indica já o Ginton Lages, que é um cara que já é um delegado da... Titulado da Delegacia de Homicídios da Baixada, do Minense. Que passou a ser o responsável pelo caso, Marielle. Pelo caso, você já nota ali que você pega o primeiro relatório dos policiais, tem ali alguns testemunhos falando que uma assessora da Marielle foi receber uma ameaça, né? Ela estava em um ônibus e um cara chegou, ó, manda a sua vereadora tomar cuidado. Quando essa assessora é interrogada, não é perguntado nada sobre isso. Não é perguntado se ela poderia fazer um reconhecimento dessa pessoa. Não é perguntado o que o cara falou. Então, assim, você vê várias coisas estranhas, né? Você tem, por exemplo, chega um disco de denúncia a respiração de um policial militar que trabalhava na câmera que teria, supostamente, passado a rotina de Marielle para os assassinos. Não há nenhuma investigação sobre esse cara. Eles pegam esse disco de denúncia, chamam o cara para depor, não perguntam nada para ele e o cara vai embora. Ou seja, me parece ali que estavam avisando. Você falou, ó, seu nome chegou até aqui, porque não houve nenhuma tentativa de quebra de sigilo bancário dessa pessoa para saber se ela recebeu algum valor, né? Estranho na conta. Esse policial militar tem um passado ligado à milícia de Rio das Pedras, porque foi um vereador de Rio das Pedras que conseguiu aquele emprego para ele. É um policial que participou da chacina de Vegaro Geral. Ou seja, é uma pessoa com um histórico criminal, né? E essa pessoa não foi investigada, né? Então, você nota que, desde o começo, você não sabe o que é imperícia, incompetência, ou agora... Ou tudo isso junto. É um acobertamento, né? Então, o Ivaldo, então, começa com esse Gini Anton Lages, né? Acho que o primeiro ato dele, digamos assim, é o Gini Anton depois de ele desmerecer a investigação, a matéria da Vera Araújo, né? Sobre a testemunha do caso, né? E aí você vai notando, várias... Dois meses depois, surge uma testemunha falsa, né? Que é o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira. O Rivaldo está... Ferreirinha, né? Ferreirinha. O Rivaldo está envolvido nessa história. Os delegados... Ficou três delegados federais que levaram isso para a DH, mas o Rivaldo tem uma conexão com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha chega para a polícia civil e mente, dizendo que os mandantes foram Orlando Curicica e o Marcelo Siciliano. O Marcelo Siciliano é um vereador, com ligações, né, digamos assim, estranhas, com o mundo do... do mundo, digamos ali da... desse mundo, né? Submundo do Rio de Janeiro. Só que o Marcelo Siciliano é um adversário político dos brasão. Ele começa a crescer nos redutos eleitorais do brasão, ali na zona oeste do Rio. Então, a digitalidade do brasão já aparece nesse momento. Dois meses depois, porque o Orlando Curicica, né, vendo que ele ia se vir com puxa de canhão, ele resolve falar, né? Ele resolve falar que o Ginton, né, propôs a ele emprenhar, digamos assim, o Marcelo Siciliano, indicar que Siciliano, né, teria sido o mandante. Ele não aceita, né? Ele é ameaçado de receber outros processos de homicídio, mesmo assim, ele se mantém firme. E logo depois, meses depois, ele presta um depoimento para promotores do GAEC, do UMP, em que ele não só descreve essa atitude do Ginton, tentando, né, empurrar para cima do Siciliano, como descreve todo um sistema de corrupção na DH. Foi aí que surge a investigação da investigação, né? Isso. Porque ele passa a dizer, ó, o jogo do bicho paga mensalões, mensalinhos, para todas as alegacias da capital, do Rio de Janeiro. membro do escritório do crime, que é um grupo de milicianos e matadores que agem a favor de si mesmo e de bicheiros. Pagam subornos policiais da DH para que homicídios não sejam investigados. E o chefe do esquema é o rival do Barbosa. Então, a partir daí, há uma investigação. Você continua com a investigação, né, digamos, na DH sobre o crime, mas a PF entra, né, com a investigação da investigação. Esse termo foi até... ficou famoso. E que a PF vai... vai fazer uma investigação que... é... que mostra que... o brasão está por trás disso tudo. Há uma relação do brasão com o Ferreirinha, através de sua advogada, né, e o mal interessado em criminal siciliano é justamente o brasão, porque o siciliano, é como eu falei, era um adversário político dele. É muito bom isso tudo que você traz, Flávio, porque a gente está falando ali de ocultação de provas, né, de dificultar a... não colocar a PF na jogada, de fato, porque não era do interesse. Nomear o Gineton também é fundamental. E também alguns detalhes ali, por exemplo, o Rivaldo determinou que o crime não poderia partir da Câmara Municipal, porque senão seria... poderia ser classificado como um crime político. Então, tudo isso foi muito minuciosamente arquitetado para que não... não se solucionasse, de fato, o assassinato da Marielle do Anderson. É, a grande novidade em relação ao Rivaldo não é que ele estava envolvido no caso, que já havia suspeito, inclusive, de ele ter recebido uma propina de 400 mil reais para abafar, obstruir a investigação. A grande surpresa em relação ao Rivaldo é como ele se envolveu, porque praticamente ele foi um coordenador do atentado, né? Então, ele determinou, né, como você falou, que a Marielle não fosse morta num trajeto saindo da Câmara, para não dar essa computação. Ele... como eu posso dizer também, ele foi um agente ativo impedir a entrada da APF na investigação do caso. E ele, basicamente, deu aval ao assassinato meses antes, até mesmo antes que o Rony Lessa ser contratado, né? Então, o Rivaldo é, basicamente, um coordenador do atentado. Então, ele disse onde ela deve ser morta. Ela não pode ser morta aqui. Ele impede, né, que a investigação continue. Ele coloca um homem de confiança e essa investigação desse homem de confiança tem uma série de erros, de contratempos, de lacunas, né? Então, ele agiu tanto no planejamento da morte da Marielle, né, e posteriormente do antes, né, que foi uma vítima, digamos, acidental, né? Enquanto na posterior... na posterior obstrução do caso, né? Então, ele está linkado no começo, durante e o fim, assim. E essa é a novidade, né? Porque só se achava que ele teria sido corrompido depois da morte da Marielle. Mas não, ele estava desde o início, assim, junto com os irmãos Brazão. Ou seja, o Brazão idealizou e o Rivaldo planejou, né? Justamente. Eu, enquanto a gente está conversando aqui, estou coletando alguns comentários, né? Vendo aqui alguns comentários do nosso chat enquanto a gente está ao vivo. E é inevitável as pessoas falarem sobre implicações do Geniton no caso. É importante porque o relatório da PF menciona que não existe indício de que o Geniton sabia que o Rivaldo estava planejando, né? Ajudou a planejar o assassinato da Marielle. Apesar dele ter tido recompensa pelos serviços prestados, apesar da nomeação, ele foi promovido a delegado de primeira classe pelo... pelo... pelo Rivaldo. Mas é importante dizer isso, né? Que a PF não encontrou esses indícios. Agora, Flávio, você, a todo momento, e acho que aí a gente pode entrar além do Rivaldo, na questão dos irmãos Brazão. A gente está falando aqui de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e está falando também de um deputado. E os irmãos Brazão foram os mandantes do assassinato da Marielle. Você já tinha feito diversas reportagens mostrando indícios que implicavam ali tanto os dois irmãos no caso Marielle. E a todo momento você apontou, por exemplo, a propina, né? Que ele teria recebido. Enfim, eu queria que você contasse um pouco das investigações que você fez como jornalista e por que era tão importante o deputado federal Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão para esse caso e como é que eles foram sendo implicados e depois descartados. Porque existiu isso muito no caso Marielle, né? Tudo ligava a uma outra coisa. Em um dado momento, inclusive, agora a gente sabe que territórios realmente, de fato, tinham a ver com o assassinato da Marielle, mas em um dado momento você falou que não. Não tinha mais a ver com isso. Era outra coisa. Então, isso foi ficando muito nebuloso ao longo da investigação, né? Uma investigação muito confusa, né? Você tem informação contra informação e muito vazamento, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre o irmão Brazão é que eles são conhecidos como o irmão Metralha, aquele personagem da Disney, o vilão da Disney, que já indica um pouco qual é a fama deles, né? Eles são... É uma família de origem portuguesa, de pobre, né? Mas os irmãos, rapidamente, quando chegam à idade adulta, conseguem um patrimônio considerável, né? E o Brazão, ele está envolvido com questões criminais desde o final dos anos 80. Ele matou um homem no dia do aniversário dele, quando ele completava 22 anos. Esse homem teria entrado na festa acusando um dos irmãos de ser amante da companheira dele. Houve uma discussão e esse homem é perseguido junto com um amigo e o Brazão atira, né? Ali na... Salvo engano, no Vila Campinha, no Vila Campeira, não me lembro agora a localidade, ou o Vila Valqueira. Me desculpe, mas é fácil eu achar uma matéria mostrando isso. Então, o Brazão atira nessa pessoa, ele acerta um tiro na nuca desse indivíduo e o do amigo dele acerta um tiro no Maximilar, né? Maxilar, desculpe. E o Brazão, já naquela época, já era conhecido por agir em grilagem, né? O relatório da polícia do caso já indicava que ele era um homem extremamente perigoso e andava armado e já atuava na engrilagem na zona oeste do Rio, né? Posteriormente, ele se torna... Ele não é o mais velho do clã. Acho que o Chiquinho, se não me engano, ou o Pedro e o Brazão são mais velhos do que ele. Mas ele é o chefe da família, digamos assim, é o irmão mais proeminente, né? E ele passou por diversos partidos, mas o auge dele foi no antigo PMDB, MDB. Ele tinha ligação com aquele... com aquele grupo do Pisciane, né? O falecido do Pisciane, Albertacci, esses que eram os líderes do MDB no Rio de Janeiro. Ele é um... um cara que tem muitos postos de gasolina, né? E se envolveu durante todos os anos em várias questões criminárias. Ele foi investigado várias vezes, mas nunca foi punido, né? E... desde a época da CPI das milícias, em 2008, em que o Freixo lidera, é o presidente, já havia informações de que o Brasão tinha ligações estreitas com milicianos, né? Da Zona Oeste. Inclusive, ele foi... o nome dele foi citado várias vezes na CPI das milícias. O Brasão, ele chega a... a um determinado momento a ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? E o Freixo tentou, inclusive, na justiça impedir essa posse. O PSOL foi o único partido que votou contra, né? Porque ele foi escolhido pela Assembleia do Rio de Janeiro. O PSOL votou contra e, depois, em uma das operações da Lava Jato, ele foi preso, acusado de receber propina de empresários de transporte público no Rio, né? E o nome dele surge, primeiro, quando se descobre que o depoimento do Ferreirinha é falso, é mentiroso e que o siciliano está sendo incriminado de maneira errônea, se descobre que o adversário político do siciliano é o Brasão, que o próprio siciliano fala, né? O Curicica, né? Ele denuncia, digamos, os policiais e o siciliano denuncia, não, essa aqui é a armação do Brasão. Então, o Brasão surge primeiro com um cara que queria implicar um inimigo político, né? E aí surgem outras, a partir desse momento que ele é apontado como interessado em criminal siciliano, surgem informações de que ele tinha inimizades com o Freixo e a Marielle, né? Era a pessoa mais próxima do Freixo, digamos assim, fora a família dele. Foi assessora de 10 anos. Isso. Havia suspeitas de que o Freixo teria ajudado o Ministério Público Federal nas operações de Lava Jato e que a Marielle teria participado de uma reunião e que essa informação chegou ao Brasão. Então, isso foi ventilado como uma espécie de vingança, né? Vamos lembrar que o Freixo, desde a época da civilização milícias, ele andava com segurança, com escoto armado, então, assim, a tentada contra a vida do Freixo era muito mais complicada, né? Ou seja, ele tinha uma escola de policiais de elite ali. Então, surgiu essa hipótese de que o Brasão teria matado o Freixo, matado a Marielle, desculpe, com uma espécie de vingança, né? E aí, depois, surge essa informação de que a ação da Marielle em prol de pessoas carentes nesses territórios, atrapalharia os negócios da milícia, né? Vamos lembrar de que a investigação da APF, ela traz uma informação de que o Brasão infiltrou um miliciano no PSOL. E esse miliciano começa a passar informações sobre a rotina de Marielle e ele começa a dizer que a Marielle se reúne com pessoas dessas comunidades, estando elas a resistir a ação da milícia. E o Brasão teria ficado muito... Os irmãos Brasão, o Chiquinho, né? Que era vereador, né? Junto com a Marielle. E o Domingos Brasão, que é o líder da família, teriam ficado muito irritados, né? Com essa... Essa... Ação política da Marielle, né? Que, inclusive, chegou a rejeitar um PL proposto pelo Chiquinho. Isso, que aí o Chiquinho tentou essa discussão na Câmara. E aí a APF aponta, nesse momento, pra essa principal razão, digamos assim. Eu acredito que... A realidade não é um romance policial, né? No romance policial, você sempre tem aqui o motivo bem certinho, bem delineado, né? Do vilão, né? Eu acho que há um combo, né? Assim, você vê... Há um histórico de desavenças, de embates entre o pessoal com o PMDB. Há... Há um histórico de ação direta da Marielle, sabe? Na defesa, né? Dessas pessoas que estão nesse território. E... Há também... O próprio Lessa fala, né? Que talvez o Laerte, que é o infiltrado, teria aumentado, exagerado um pouco, até pra justificar, né? Ali a presença dele, exagerado um pouco os relatos por brasão, né? Então, dentro da motivação seria isso. Negócio... A ação da Marielle e do pessoal estaria dificultando essa grilagem, esses prendimentos da milícia ligada ao brasão na zona oeste do Rio. É, eu acho que a motivação também vai ficar mais clara ou as motivações quando a PGR apresentar a denúncia, né? Que a gente acredita que vai apresentar também. A gente pode pensar o seguinte, o Rivaldo vai falar? A gente falou aqui, né? O Rivaldo não só participou do pós, né? Não só atrapalhou a investigação. Ele planejou junto com o brasão o Rivaldo vai querer, sabe, falar? Não se sabe, né? não se sabe também se outras pessoas podem surgir na investigação. Eu ia te perguntar isso, se você acha que outras pessoas podem ser implicadas nesse caso se o Rivaldo resolvesse, sei lá, fechar uma delação premiada, se tem essa chance. Eu aponto, por exemplo, o Ronald Paulo Alves Pereira que é um miliciano que era sócio do Capitão Adriano, famoso Capitão Adriano que foi morto em uma operação da polícia baiana há alguns anos. O Adriano e o Ronald eram sócios em construção de prédios irregulares na milícia de Rio das Pedras. O Ronald aparece nessa investigação da Marielle ele é o cara que informa para o Rony Lessa onde a Marielle estaria naquele 14 de março de 2018. Ele informa, ó, vai ter um evento na Casa das Pretas em tal lugar no centro da cidade e a Marielle vai estar lá em tal hora. Porque o Rony estava tentando, já que havia essa proibição de matar a Marielle no trajeto da câmera, o Rony estava tentando ver qual a melhor maneira de emboscá-la. então o Ronald ele aparece como o cara que administraria esses negócios da milícia de prédios irregulares, de habitações irregulares nesses locais. E o Ronald, assim, eu achei estranho porque no relatório da PF o Ronald é citado mas não tomou nenhum depoimento, não foi registrado nenhum depoimento do Ronald no relatório. Acho que ele tem muito a contar e acho que imagino que a PF já tenha o entrevistado quando ele foi entrevistado não, interrogado, quando ele foi preso, ele foi preso por causa da ação da Operação Intocáveis, a promotora que o prendeu perguntou para ele o que você sabe sobre a morte de Marielle. Então é um cara que pode ter muito a revelar ali e pode inclusive delinear melhor essa motivação do crime. Eu publiquei uma matéria em 2019 em que o Olano Curicica afirma que ele teve uma reunião com o Ronald e um outro PM ligado à brasão em que o Curicica foi convidado a entrar na empreitada de matar a Marielle. Então assim, esse é um personagem que ainda não foi nessa investigação nesse momento o papel dele, as eventuais informações que ele passou não foram bem esclarecidas. então você tem esse personagem aí que é importante e meio que é um elo entre vários milicianos e que tem ação direta nessa motivação de grilagem e de construção de prédios irregulares na zona oeste do Rio. Muita gente comentando aqui, a Helena Rivera, por exemplo, dizendo que assistiu inclusive a entrevista que você deu ontem, a gente fez um programa no dia 24, para quem está nos ouvindo depois nas plataformas de áudio entender, a gente fez um programa especial trazendo todos os detalhes a respeito das prisões e ela disse que ficou muito chocada com todos os detalhes que você trouxe porque você já investiga esse caso há bastante tempo, inclusive ela cita a história do atentado entre aspas contra o Rony Alessa que ninguém foi a fundo e a gente falou a respeito ontem, acho que você pode explicar um pouco melhor, mas também outras pessoas justamente falando de investigações secundárias puxando esse fio e aí eu acho que a gente está entrando aqui esse episódio ele desenha né Flávio tudo que tudo que é o crime organizado no Rio de Janeiro então a gente tem política a gente tem corrupção policial a gente tem milícias acho que tudo isso as motivações desse crime desenham para a gente o que é o crime organizado no Rio. A gente pode dizer Gabi que não existe poder paralelo o crime organizado é o poder é o real poder no Rio de Janeiro né esse caso Marielle eu já falei ontem pra mim se vai a fundo você não só resolve o caso Marielle você vai resolver 20, 30 anos de homicídios e de de ações de corrupção de crime organizado no Rio de Janeiro se houver vontade de política e fôlego a gente vai cair muita gente né até o Demori ontem fez uma analogia com o processo da investigação da máfia italiana você tem toda uma rede uma trama que junta crime e política e esse caso ele meio que é uma síntese disso né e aí falando um pouco sobre o que ela falou do assalto do Alessa antes mesmo do Alessa sofrer esse assalto o Alessa mata Marielle no dia 14 de março no dia 13 de abril eu vou falar o nome aqui um advogado conhecido como doutor Piroca foi assassinado só no Brasil por suco de Brasil exato é uma boa exatamente e esse esse advogado tá envolvido na morte da Marielle ele há uma descrição de uma cena que ele tá tomando uísque com o Rony Lessa e o Rony Lessa tá ali tentando criar ali uma emboscada então esse advogado tem participação ele foi assassinado em 13 de abril 27 de abril 14 dias depois da morte do doutor Piroca o Rony Lessa sofre o Rony Lessa sofre um assalto que é bem esquisito o Rony Lessa ele sempre se encontrava com alguns amigos ali num restaurante ali na no Quebra-Mar da Barra Juca salve engano era na sexta-feira na sexta-feira ele almoçava com seus amigos ele chega de carro estaciona e ao mesmo tempo chega o Maxwell Correa que é um dos envolvidos e sócios do Lessa em atividade de milícia que foi o nome que surgiu recentemente também do Suell no ano passado já tinha surgido mas a gente não sabia ainda como era a participação dele o Maxwell era o cara que seria o motorista do atentado mas ele de alguma forma o Rony acha que ele arregou e ele acaba chamando o Elcio para participar chega um motoqueiro um motociclista e aborda o Lessa armado tentando puxar o relógio dele é uma corrida de ouro e esse cara atira contra o Lessa e aí o Maxwell revida ele está chegando ele consegue atirar acertar o motociclista e o cara dá um tiro no Rony Lessa no pescoço o cara vai embora só que a história é muito estranha porque é um criminoso eu pesquisei é um criminoso paulista que até então nunca havia agido no Rio de Janeiro é estranho porque é muita coincidência que um cara que sempre agiu no Rio de Janeiro e salvo engano não tinha muitos registros de crimes violentos ele vai assaltar justamente nesse capitão do BOP um dos maiores assassinos do Rio de Janeiro sendo que um mês antes esse assassino teria matado a a a vereadora Marielle e o Anderson e a investigação é uma é pior do que a investigação da Marielle porque sumiram com o o o projeto o único projeto que tinha desapareceu a arma do crime nunca foi encontrada a moto a moto nunca foi encontrada ele foi preso nunca falou nada nunca foi condenado já a 13 anos de prisão nunca falou nada e a investigação da polícia é uma investigação porca uma investigação completamente assim e o Ministério Público endossando né assim é uma coisa que precisa ser investigado ainda né como o Ministério Público do Rio de Janeiro não cumpriu seu papel de fiscalizador da ação da policial então assim você tem dois você tem a morte do doutor Piroca eu desculpe eu sempre vou rir quando a quinta série não tem como gente eu também tem esse assalto ao Lessa que é muito estranho porque o Maxwell também está envolvido no caso então são dois caras ali que foram agredidos por um criminoso que nunca havia aparecido no Rio de Janeiro brotou lá e logo um ou dois anos depois não vou lembrar agora o Macalé que é um personagem que é o intermediário entre o Brasão e o Lessa o Macalé é um é um miliciano e faz trabalha para o Brasão e está ali planejando com o Lessa o Macalé também é assassinado então assim e também é uma investigação que ninguém sabe né sim então você tem além da morte de Maria Ariane você tem um hall de mortes pelo menos duas mais o assalto ao Lessa que até agora não é explicado e assim não se sabe se a PF se aprofundou nesse dois nesse dois é nessas duas mortes desses dois homicídios né nem na própria investigação do atentado contra o Lessa né e é isso pra mim é muito estranho assim a história do do atentado contra o Lessa é mais estranha ainda do que a morte dos outros dois envolvidos e não tem investigação da DH sobre isso se tem é uma investigação é e ninguém sabe né qual a conclusão e não se sabe se a PF oficialmente né digamos assim se a PF investigou a fundo né pra saber porque o as pessoas foram mortas e o se realmente foi uma tentativa latrocínia no caso do Lessa muito bem Flávio Costa que é jornalista escritor passou muito rápido a nossa conversa porque na verdade puxar esses fios todos né e também é essa linha histórica do caso Marielle é muito complexa e acho que você fez isso muito bem quero te dar mais uma vez inclusive celebrar aqui o teu trabalho porque é realmente muito importante e foi fundamental pra gente ter chegado até aqui também o trabalho da imprensa foi fundamental nesse sentido inclusive seu então obrigado obrigado Gabi foi um prazer conversar com você prazer foi todo meu e fico convite pra você voltar sempre que vem até mais aceitarei gente o videocast detalhes ele vai ficando por aqui mas antes eu tenho um recado aqui bastante importante a gente vem conversando aqui no ICL Notícias sobre os atos golpistas do 8 de janeiro repercutindo no nosso noticiário até hoje a gente tá com uma campanha muito forte em favor da democracia exigindo inclusive punição investigação e na próxima semana no dia 1º de abril o golpe militar vai completar 60 anos foram 21 anos sobre um regime autoritário perseguiu que torturou diversas pessoas então hoje a gente tá lançando um alerta uma convocação que é o golpe nunca mais e defendendo a democracia todos os dias porque esse é o caminho que a gente acredita que a gente precisa trilhar então se você também acredita nisso você pode entrar no ICL e ajudar a gente a combater a desinformação que ameaça inclusive a nossa democracia e essa semana todos os assinantes vão ter acesso ao web documentário exclusivo sobre os 60 anos do golpe que a gente tá lançando agora então se você fizer parte do ICL você pode acessar o em detalhes.com.br pra fazer a sua inscrição e defender a democracia junto com a gente fica esse recado importante e nessa semana emblemática aqui pra gente pra todos nós no ICL Notícias e pra nossa comunidade também obrigada a você então que me acompanhou até aqui você fica agora com o Mercado Investimentos pra você que tá me acompanhando ao vivo no YouTube depois tem rolê ICL à noite o ICL Notícias segunda edição então vou estar de volta mais tarde te espero também e você pode claro nos ouvir pelas plataformas de áudio o episódio fica completo e disponível pra você até amanhã 60 anos depois do golpe civil militar que nos levou ao abismo o quanto ainda resta de ditadura em 2024 no futuro imediato do Brasil quanto temos ainda que lutar é porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro com a diferença de que o golpe fracassou esse temor do comunismo que é utilizado até hoje é o mesmo método é a mesma coisa manipula a sociedade informações a história ensina que sem memória não há futuro eu acho que a evocação da memória princípios que representavam aqueles grupos em 64 permanecem muito vivos Deus, Pátria, Família e Liberdade são inclusive lemas declaradamente de extrema direita e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto